Olá, crianças! Sejam bem-vindas à nossa última aula da nossa semana. Hoje, dia 25 de nove de 2020, sexta-feira. Vamos fazer a última aula também do nosso livro A Arte de Compartilhar. Hoje é a aula 3, Narrativa. Quem compartilha amizade, ganha amizade. Vamos escutar a narrativa? Antes de escutar, vamos colocar a nossa data na página 45, tá? O 4 e o 5. Coloca a data 25 de nove de 2020. Vamos lá escutar a narrativa? Ei, você está na Escola da Inteligência! Vamos ouvir agora a narrativa da sexta lição. Quem compartilha amizade, ganha amizade. A Tatá estava descansando embaixo da grande pedra do riacho. Olhava seus irmãozinhos e seus amigos brincando na água. Ei, amiga! Posso brincar também com esses óculos de mergulhar que você achou? Claro que não! Sua cabeça é grande e você vai estragar o meu brinquedo. Xiii, Croco! Pode esquecer. Ela não empresta nada que é dela. Puxa! Deve ser muito legal brincar na água usando esses óculos. Ei, pessoal! Olhem só o que a vovó achou e pediu que eu trouxesse para brincarmos juntos. Nossa! Que legal! Eba! Vamos brincar muito! Espere aí! Você não vai brincar, não! Você não empresta nada, então também não vamos lhe emprestar. É mesmo! Você não vai brincar com nossa boia! Eu vou brincar sim, porque eu sou irmã de vocês e foi a vovó quem emprestou a boia! Amigos, deixem que ela brinque também. Quanto mais amigos, melhor! Claro que não, Croco! Ela é uma egoísta, por isso não merece brincar com nosso brinquedo novo. A Tatá saiu de onde estava, chegou perto de todos e perguntou. Ei, vocês gostam quando nossa irmãzinha deixa de emprestar os brinquedos dela para brincarmos? Não! E gostam quando ela fala de maneira agressiva com vocês? Não! Se tratarmos ela do jeito que ela nos trata, estaremos usando a nossa inteligência. Não! É! E ela nunca vai aprender como é bom compartilhar. A irmã da Tatá ficou olhando para o Croco com os olhos cheios de lágrimas. Croco, me desculpe. Você sempre foi meu amigo. Pode brincar com meus óculos. Juppie! Que legal! Que divertido! Escondida atrás da grande pedra, a avó da Tatá tinha acompanhado a conversa. Sorriu, toda orgulhosa e feliz, ao ver todos brincando e se divertindo, porque eles estavam aprendendo a importância de compartilhar. Muito bem, crianças! Então, agora, vocês, juntamente com o adulto, vão fazer a leitura acompanhando as ilustrações do livro, das páginas 45 até 54. Agora, crianças, na página 55, colocamos a nossa data, tá? 25 de nove de 2020. É pensando sobre a narrativa. Agora, nós vamos conversar um pouquinho. E vocês aí de casa, vocês respondam, vocês conversam entre vocês em família, para ver se as atitudes estão certas, se as atitudes estão saudáveis ou não saudáveis. Vamos lá? Quando a irmã de Tatá não quis emprestar os óculos para o Croco, ele ficou chateado. Como ele demonstrou o que sentiu? Ele fez birra ou agiu de forma diferente? O que ele fez? Por que será que ele agiu assim? Croco usou a inteligência? Ele pensou antes de agir? Sim, né, crianças? O Croco fez birra? Ele debateu com outro amigo, me dá esse óculos aqui que eu vou brincar assim? Não, ele agiu de forma diferente, de forma saudável, né? Ele não brigou com o amigo, ele pensou antes de agir, antes de falar. Por que será que a irmã de Tatá não queria emprestar seus óculos? Será que ela aprendeu a agir assim com alguém? Será que alguém já fez isso com ela? Aí ela quis fazer o mesmo com outra pessoa? Você empresta as coisas para os seus colegas? Para os seus amigos? Você gosta que seus amigos emprestam as coisas deles para você? Por quê? É legal emprestarmos, crianças. É legal compartilhar. Se a gente empresta as nossas coisas, o amigo também vai emprestar a dele. Agora, se a gente não empresta, o amigo será que vai emprestar? Não podemos ser egoístas, tá bom? Nós temos que compartilhar. Não é legal compartilhar nossos brinquedos com os amigos? É muito legal. A brincadeira fica mais divertida. Quando a irmã da Tatá quis brincar na boia, as outras irmãzinhas não quiseram deixar ela brincar. Por quê? Porque ela não tinha emprestado óculos para o Croco. O Croco também se comportou como as irmãs de Tatá? Não, não. Ele falou, quanto mais gente para brincar, melhor fica a brincadeira, não é mesmo? Essa atitude fez toda a diferença. Mais tarde, não fez? A atitude do Croco? Agora, criança, nós vamos para a página 56, tá? Colocar a nossa data 25 de nove de 2020. É uma dinâmica e é o álbum de figurinhas. Que gostoso! O objetivo desse álbum, criança, é perceber a arte que é compartilhar, refletindo sobre as atitudes saudáveis e não saudáveis. Para montarmos esse álbum, vocês vão precisar de tesoura, cola, o álbum de figurinhas e figurinhas para recortar, que está tudo aí com vocês. Tia Kery vai colocar um vídeo explicativo, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre, tá? Nesta atividade, vamos fazer um álbum de figurinhas. Ah, eu adoro o álbum de figurinhas. E nós mesmos, vamos montar o nosso álbum e colocar depois figurinhas das atitudes saudáveis e também das atitudes não saudáveis. As figurinhas para recortarmos. Começamos recortando as bordas. Depois que recortamos, que tal montar uma aba com uma dobra para unir as folhas e montar como se fosse um caderno. Cortei esse pedacinho de cartolina. Com muito cuidado. Se você precisar, peça ajuda para um adulto. E vou fazer uma dobra em volta do espaço das folhas. Vou fazer um acabamento com essa tesoura diferente que eu tenho na minha casa. E agora, vou passar cola. Posso passar bastante cola para que as folhas fiquem todas juntinhas, grudadinhas. Mas que cole só a pontinha delas. Muito bem. Colei com cuidado. Passei bem a mão para que a cola se una aos dois papéis e vamos esperar um tempinho. Opa, crianças, desculpa. Ó, a Tia Kery pausou o vídeo aqui das folhas. Vou fazer um acabamento na minha casa. E agora, vou passar cola. Para que as folhas fiquem todas juntinhas, grudadinhas. Mas que cole só a pontinha delas. Muito bem. Colei com cuidado. Passei bem a mão para aqui. Olhem só. Vocês podem colar assim, tá? Isso é uma sugestão. Vocês podem também pegar e passar três pinguinhos de folha em cada folha e ir colando uma em cima da outra, na beiradinha dela, tá bom? Aqui nessa beiradinha aqui, ó. Tá vendo? Nessa lateral aqui. Vocês podem pôr um pinguinho aqui no começo, um no meio e lá no final, e ir colando uma sobre a outra. Ou também, quem tiver grampeador em casa, pode grampear, tá? Se a mamãe ou papai tiver grampeador, vocês podem usar grampeador. Continuando. E a cola se una aos dois papéis e vamos esperar um tempinho. Enquanto o nosso álbum seca, vamos recortar as nossas figurinhas. Prontinho. Ah, tem imagens tão bonitas. Você pode conversar com a sua família sobre todas as imagens, as atitudes saudáveis e também não saudáveis. Vejam quem são os personagens e depois você pode montar o seu álbum. Ah, vamos começar colocando o nosso nome e fazendo um autorretrato. Coloquei o meu e vou recortar um pedacinho de uma folha deste tamanho para fazer a minha imagem. Vamos desenhar. Novamente, crianças. Aqui, vocês não precisam recortar esse pedaço de papel, tá? Vocês podem estar fazendo o autorretrato de vocês no próprio papel. Não precisa de outro papel. Quando eu era criança. Com os cabelos cachados. E uma roupa bem leve para poder brincar. Eu adorava brincar. Vou decorar meu autorretrato e agora colocar uns pinguinhos de cola para colar no meu álbum de figurinhas. Este álbum pertence a mim. Agora, vamos colar as nossas figurinhas das atitudes saudáveis nos espaços determinados. Coloco alguns pinguinhos de cola e colo no espaço. Ah, eu adoro isso. Você pode convidar a sua família para fazer com você. E podem ir conversando sobre as figurinhas, sobre as situações. Vai ser muito legal. Não esqueçam de esperar um tempinho para a figurinha colar bem no papel. Muito bem. Quase todas. Será que eu vou preencher? Ah, falta uma. E agora? Acabou. Já sei. Vou fazer uma figurinha provisória com uma atitude saudável que eu vou desenhar. Vou desenhar uma figurinha que represente o respeito às pessoas mais velhas. E vou escrever que ela é... Viram só? Então, nós vamos... Vocês vão desenhar lá. Está escrito autorretrato naquele quadrado. Vocês vão desenhar vocês. Primeiro, colocar o nome lá em cima e depois vocês vão desenhar vocês, tá? E depois... Olha lá aqui, ó. A Tia Kelly vai estar explicando aqui. O nome de vocês e aqui vocês vão desenhar vocês. Vocês vão colocar as figurinhas saudáveis. São três páginas. A página 1, a 2 e a 3 são páginas das figurinhas saudáveis. Lembrando, crianças, que em cada álbum vai da atitude saudável e não saudável, vai estar faltando uma figurinha pra vocês. E essa figurinha vocês vão ter que fazer. Uma da atitude saudável e outra da atitude não saudável, tá? Vamos lembrar um pouco dos personagens? Porque aí, esse álbum envolve todos os personagens. Vamos começar com o sapo babá que a gente viu primeiro, tá? O sapo babá, ele sabe contemplar o belo, ele gosta de aprender coisas novas, mas ele é preguiçoso. O grilo de galá, ele gosta de... ele gosta de tentar, tentar, tentar até aprender. Ele gosta muito de aprender coisas novas, mas ele não sabe usar inteligência. A onça sassá, ela é corajosa, companheira, mas ó, ela explode, ela fica nervosa com facilidade. O macaco totó, o macaco totó, ele gosta muito de falar, gosta muito de aprender, ele é um bom amigo, só que ele também faz brincadeiras com os outros que não é legal. Ele usa palavras que machucam, né? A cobra tatá, ela sabe compartilhar, ela é amiga, mas, hum, ela também fica nervosa com facilidade, né? Quem mais está faltando que a gente já viu? Ah, o pássaro cantor, crianças! O pássaro cantor, ele é resiliente, ele é paciente, mas ele tem medo de ficar sozinho, tinha medo de voar, medo de trovão. E vocês? Podem também desenhar uma atitude de vocês, uma atitude saudável, igual ela desenhou, o respeito com os mais velhos, e uma atitude também não saudável, que vocês já fizeram e se arrependeram, pode ser também, tá? Então, vocês vão pegar dois papeizinhos, e desenhar uma atitude saudável, e outra atitude não saudável, e colar no álbum de vocês, para ele ficar completinho, combinado? Olha lá, aqui são as três páginas das atitudes saudáveis, olha lá, o pássaro cantor jogando lixo no lixo, o grilo de galá conversando com seus amigos, o croco e o macaco totó sabendo brincar, conversar, aqui, fazendo atividade, o avestruz, né? Olha aqui, o patinho tirando os bichinhos da cabeça do totó, fazendo um carinho, a onça sassar com as suas irmãs, com as metades das maçãs que ela soube compartilhar, tá vendo? As atitudes saudáveis, e aqui são as não saudáveis, olha o macaco totó colocando o pé para o esquilio tropeçar, hum? Olha aqui, o javali pepe jogando lixo no chão, hã? Olha aqui, um tá falando de brincar, o outro não, olha aqui, o porco espinho escondeu a bola aqui dentro dos espinhos para eles não brincarem com a bola, hum? O que mais? Vamos ver, olha aqui, a onça sassar não quis deixar ninguém brincar, pegou todos os brinquedos para ela e deixou as irmãzinhas dela sem brincar, o outro está escondendo o brinquedo do amigo, então são atitudes não saudáveis, olha a onça sassar também gritando, mandando, né? Então temos atitudes saudáveis e não saudáveis. Agora, como foi montar o álbum de figurinha? Foi legal? Para montar o seu álbum você precisou de ajuda de alguém? Foi bom? Foi, né crianças? É sempre bom a ajuda de alguém, da mamãe, do papai ou de um amigo está ali ajudando a gente a recortar, a colar, a dar uma opinião, ai vamos colar essa daqui, olha essa figurinha atitude dela, tá saudável, não tá? Uma conversa, conversando, não é? Você já ajudou alguém a montar um álbum? Foi gostoso? Qual a importância de compartilhar o que aprendemos com essa atividade? Vamos pensar sobre as atitudes saudáveis e não saudáveis das personagens? Então a Tia Kelly acabou de falar aqui de algumas atitudes saudáveis e não saudáveis dos personagens que a gente já vimos durante esse ano até aqui, tá? Monta um álbum, depois manda a foto para a Tia Kelly que a Tia Kelly quer ver esse álbum, hein? Vai ficar maravilhoso. Ó, um beijo, bom fim de semana e até a próxima aula, crianças. Tchau, tchau!